Música Dentro dos nossos projetos constava a criação do Museu de Educação do Distrito Federal. E esse concurso surgiu a partir desse espírito de grande participação que coroou todo o nosso processo de criação do Museu de Educação. Então, lançamos um edital, foi lançado um edital através do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, onde nós temos um projeto inscrito, Memória da Educação do Distrito Federal, no sentido de viabilizar o concurso e que se dirigiu essencialmente a professores da Rede Pública de Ensino do DF, professores e estudantes da Universidade de Brasília. Já está anunciado, logo já está divulgado, tanto do primeiro prêmio quanto os demais. São os três vencedores, primeiro prêmio, que vai ser realmente transformado na logomarca do Museu de Educação, e dois outros premiados, segundo e terceiro, vencedores. Houve ainda uma menção honrosa para uma estudante da museologia em função da sigla que ela nos deu, muito importante que é o Museu de Educação, MUDE, porque o nosso objetivo é mudar para melhor, tentar trazer as ideias férteis que foram do Anísio e refletir com as ideias atuais para construirmos uma educação pública de qualidade para a comunidade brasileira. Eu acho que os profissionais da educação que iniciaram o seu trabalho aqui no DF, quando da inauguração da cidade, tem que ser lembrados como os formadores dessa cidade. As pessoas foram responsáveis e são as responsáveis por nós estarmos onde estamos. Eu, particularmente, fui aluno de escola PUP minha vida toda, então a gente tem muito orgulho disso e temos que ter muito orgulho desses nossos professores. Eu acho que esse espaço vai ser também um espaço de reconhecimento do papel desses profissionais na história do Distrito Federal. Isso é que a gente tem uma tradição na arquitetura de sempre trabalhar em equipe, até porque a gente nunca consegue trabalhar sozinho, tem sempre uma série de mão de obras, engenheiros e tal. E aí tinha quatro amigas que estavam trabalhando nessa logo, que viram concurso, e aí eu estava passando assim, elas pediram a minha opinião, aí a gente deu a opinião e acabou que a gente criou uma outra logo dali, de modo que a gente desenvolveu cinco logos, cada um desenvolveu uma, mas todo mundo em equipe, a gente mandou as cinco logos e a gente ficou em primeiro e terceiro lugar. As duas primeiras logos, primeiro e segundo lugar, a gente trabalhou muito com a arquitetura do prédio, que isso é um pouco o marco de Brasília, como a arquitetura é muito presente, muito simbólica, toda instituição que está no prédio simbólico, ela normalmente tem a logo vinculada, isso é o caso do Museu da República, do Planalto, da Biblioteca Nacional, e no Museu da Educação especialmente, eles têm essa questão do prédio, que foi a primeira escola do DF, que é um prédio projetado pelo Nehemiah, que é um prédio muito simples, o prédio foi demolido na década de 90, se não me engano, e era um prédio tipo catetinho, prédio de madeira, com pilotinho embaixo, enfim, aquela coisa simples, um prédio muito simplificado mesmo, como foi Brasília no início, mas que tinha uma qualidade arquitetônica, você vê que era uma coisa feita para ser provisória, mas que tinha todo um cuidado de projeto, toda uma elegância, uma dignidade, um pensamento arquitetônico e um pensamento de que a arquitetura representava aquela educação de vanguarda que era proposta naquele momento. Essa semana aconteceu a etapa distrital da 4ª Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, com o tema Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas Sustentáveis. A proposta é que as escolas identifiquem um problema ambiental em sua comunidade ou escola, e desenvolva possíveis soluções. Nós estamos trabalhando desde o início do ano com todas as escolas da rede que têm alunos do 6º ao 9º ano, de 11 a 14 anos. Nós fizemos, no primeiro momento, uma sensibilização com os professores, depois realizamos a conferência Etapa Escolar, em que os alunos trabalharam edificações sustentáveis, gestão e currículo dentro da escola. Então, uma maneira democrática em que jovem, escola e jovem, uma geração aprende com a outra. No segundo momento, nós estamos agora nessa etapa, que é a etapa distrital, em que vamos permanecer aqui hoje e amanhã para eleger 18 delegados que vão representar o Distrito Federal na etapa nacional, que acontecerá na última semana de novembro, em Lusiânia. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer oficinas temáticas com esses alunos, que eles trabalharam nas escolas, alguns projetos que eles mesmos criaram nas escolas, e vamos trabalhar com eles esses projetos e as temáticas, que é dividido a conferência em terra, água, fogo e ar. Essa conferência abre esse leque e abre também uma proposta nova, que é o nosso currículo, que vai ser lançado no dia da aula inaugural, vai estar para os professores, que é a educação para a sustentabilidade, onde o princípio é cuidar da vida, em todas as formas, etapas e modalidades. Então, a gente traz a vida como um aspecto muito importante, todos os elementos que compõem a vida, inclusive a sociedade em si, tem que mudar o seu padrão de relacionamento, a sua convivência, a convivência escolar tem que ser diferente a partir de uma escola sustentável. Música Dentro da água a pedrinha redonda Música 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 Música